e vamos multiplicar a natureza pessoal eu fiz a engenharia top no pé de canistel e eu vou mostrar para vocês o que é que eu fiz nele eu só peço a vocês que fica até o final do vídeo que vocês vão ver o que eu fiz como é interessante gente como foi realmente o engenharia eu vou ir lá mostrar para vocês gente o canistel comentar no vaso eu ia fazer uma poda para me baixar ele tá como ele tá ficando muito alto e o tipo em vaso a gente tem que manter a porta dele baixa tá aí como ia arrancar as galhas eu ia jogar fora só porque foi não vou juntar o útil o agradável e vou fazer o porquê no lugar de jogar as galhas fora ao que é que eu fiz gente olha só fiz três é o porquê no meu pé de canistel e eu vou explicar vocês porque que eu fiz essa são porquê tá vamos lá explicar para vocês ó eu ia cortar ele aqui ó tá que é para manter ele aberto tá com essas galhas aqui laterais por que que é que eu sei que manter ele aberto o formato de guarda-chuva gente que futifera aberta ele fita fungos tá é vai bater ventilação vai bater sol e você vai evitar pragas tá e e também você manter ele baixo que é para você fazer o colher a colheita de dos frutos para você fazer poda para você coito cuidar da tua frutíferas tá e como eu cortei aqui eu peguei fiz um porquê aqui tá aí jogar essa galha toda fora desse tamanho e esse é um despediço né eu peguei aproveitei fiz mais um porquê aqui tá então com a galha só vou fazer duas ao porquê vou ficar com duas mudas tá essa lateral eu também ia cortar eu ia deixar só essas duas laterais aí quando essa tá subindo tá toda pode frutífero que você for fazer toda galera que tá subindo no meio no centro você tira tá você deixa suas laterais era o que eu ia fazer bom bom então no lugar de jogar as galhas foras eu fiz mudas tá então no lugar de eu eu vou ter um pé de canister eu vou ter quatro tá mas obviamente não vou ficar com os quatro eu vou ir é vender o os outros três tá eu quero ficar só com o que eu não tenho muito espaço eu só tenho lá de 28 metros quadrados e é muito pouco espaço para muitos frutíferos que eu tenho aqui eu já não tem espaço também já tá um do lado da outra já um em cima da outra embaixo tá vendo então tem um pouco espaço então aí tá é outro detalhe gente ele já está florando tá ele já tá produzindo ó e já tá produzindo a florada dele tá vendo ó já tem flores aqui ó tá vendo então ele já tá produzindo isso aqui já é a segunda produção dele tá espero que o canistel ele tem apenas quatro anos e já tá na sua segunda produção tá e quem não conhece o canistel o canistel também ele é conhecido como fruta ovo por que que ela é conhecido como fruta ovo porque o formato dele faz parecer um ovo e a polpa do canistel é igualzinho a consistência do ovo cozido da gema da gema do ovo cozido tá é muito parecido é idêntico tá a diferença que o ovo aí é vamos ver aí um sabor normal né e o canistel ele é doce primeira gente qualquer coisa aí você deixa os comentários aí perguntas a sugestões eu aceito sugestões também tá bom e sem problema nenhum tá aí você vai me perguntar quanto tempo você vai deixar só porque a porque a gente para tá bem raizada no mínimo três meses tá mas eu costumo tirar ela com quatro meses tava não tiro menos que isso porque ela tá bem raizada então o perigo de eu quebrar raiz e da muda morrer é quando eu for fazer o plantio tá e você deixando quatro meses você não precisa fazer a poda do galho que você tirar você pode plantar direto que não vai ter problema nenhum que você vai ter raiz o suficiente para alimentar aquela tua muda toquei esses são os verdadeiros motivos então recomendo você só tirar e no mínimo quatro meses que é o que eu faço aqui beleza gente qualquer coisa aí deixa os comentários aí eu respondo para vocês